Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amados irmãos, independentemente da hora que o vídeo chega na sua casa, no seu lar, este é Cântico de Sião, chegando na sua casa mais uma vez, mais um dia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre, toda honra, todo louvor, toda glória, toda gratidão seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo que vive e que reina para todo sempre, ele é digno de honra, de glória e de louvor e eu louvo ao seu nome porque só ele é digno, aleluia. Amados irmãos, aqui estamos depois do nosso jejum internacional no sábado que foi uma benção de Deus, uma benção maravilhosa, já vi grandes efeitos depois do jejum e foi uma maravilha do céu, aleluia. E a todos os irmãos que jejuaram juntamente conosco, eu quero, irmãos, é agradecer, né, aos irmãos que jejuaram juntamente conosco nesse dia. Então, eu agradeço a todos os irmãos que juntamente oraram, buscaram o Senhor Jesus juntamente conosco. Irmãos, naquele dia, nós começamos o jejum na sexta-feira, à meia-noite já, entrando na noite do sábado, para amanhecer o dia do sábado e eu estava orando ao Senhor de madrugada, eu orei até uma e meia da manhã, depois eu fui deitar porque já estava cansada e Deus me deu uma visão muito linda, irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês, mas antes oremos ao Senhor, essa visão é desde sábado que eu estou ansiosa para contar para os irmãos, mas irmãos, é uma coisa, é outra. Tem hora que o inimigo faz, toma o nosso tempo, rouba o nosso tempo. Ontem eu tive o dia todo trabalhando, tive que fazer, eu não trabalho assim mais em trabalho assim secular, irmãos, eu ajudo, né, eu só ajudo, eu não faço assim mais aquele trabalho secular, mas o meu trabalho é traduções. Então, quando eu tenho traduções para fazer, pessoas que não falam inglês, então eu vou assim numa corte, quer dizer, num tribunal, fazer uma tradução por alguma multa que a pessoa pega, por algum problema que a pessoa tem, ou vou também, às vezes num advogado, é fazer tradução no advogado, ou vou também, como fui ontem, num dentista para uma irmã que ela não fala inglês, então quer dizer, são traduções e me tomo o dia todo, porque demora, são três, quatro horas de traduções e é assim que Deus me dá o meu dinheirinho para me pagar a nossa internet aqui, para que nós estejamos no ar sempre, né, irmãos? Depois que eu me desliguei de tudo, como já disse para os irmãos, eu fui uma pessoa que tive 3 mil, 3.5 mil em dólar na minha mão e eu deixei tudo se ir, porque a Bíblia diz assim que muitos fizeram pobre para fazer as coisas de Deus e eu deixei tudo se ir, irmãos e hoje eu vivo pela fé, para a glória de Deus, eu louvo ao Senhor por tudo isso e sábado eu convoquei os irmãos que nós tivéssemos um jejum geral e nós tivemos muita gente jejuando conosco, é muito bom, eu vou convocar novamente, irmãos, porque isso é bom demais para mim, para vocês e para o Brasil e muita gente, irmãos, irmãos, eu estou suando, 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 porque aqui está assim agora, o clima está assim, uma hora está quente, 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 outra hora está frio, frio, frio que ninguém não aguenta, então as mudanças, irmãos, estão acontecendo na natureza, porque são apocalipse se cumprindo, é a volta de Jesus Cristo, filho de Deus, então essa revelação que Deus me deu é bombástica, é linda demais, eu agradeço a Deus porque eu não sou digna, mas ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e eu vou falar um pouco para os irmãos acerca dessa revelação, Deus me deu uma revelação com um arco-íris muito grande, eu vou mostrar aos irmãos ali, enquanto eu estiver falando, um arco-íris ali, que saiu em Porto Velho, Rondônia, no Brasil, irmãos, coisa linda, maravilhosa, mas vou mostrar o que Deus me revelou e o que significa para o Brasil, Deus me deu isso aqui quando nós estávamos orando para o Brasil e para as pessoas no sábado, no Dia Internacional do Jejum, orando ao Senhor, Senhor Jesus, te louvemos, te agradecemos, Senhor, ó Deus, por mais um dia de vitória, por mais um dia que Tu nos dá, obrigada, Jesus, pelas Tuas bênçãos, Tuas misericórdia, Tuas compaixões, Jesus vai de encontro a cada necessidade nesta manhã, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, Senhor, eu coloco, Senhor, o Teu povo na palma das Tuas mãos, Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço por todas as Tuas bênçãos, joga por terra tudo que não provém de Ti, Senhor, tudo que não é agradável é o Teu nome, Jesus, tudo que está impedindo, Senhor, para proclamar a Tua palavra, que seja todo mal desfeito pelo poder do sangue de Jesus, Senhor, eu decreto a bênção na vida de cada um dos irmãos, na casa de cada um dos irmãos que nos assistem, Senhor, nos estados europeus, em todo o território brasileiro, seja onde for, dentro dos matos, na cidade, onde quer que seja, Senhor, que a Tua graça os alcance e penetre em cada coração, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado e feito grandes maravilhas na vida dos Teus filhos, Senhor, através da oração. Jesus, eu Te louvo, eu Te agradeço, obrigada por cada um desses irmãos que são inscritos nesse canal, obrigada por aqueles que vão se inscrever, Senhor, ó Deus, dá da Tua bênção, dá do Teu poder, eu oro por cada um deles, Senhor, eu coloco cada um diante da Tua face, da Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque Deus tem restaurado o trabalho, Deus tem dado cura, Deus tem dado, uma irmã deu um testemunho dela aqui no nosso canal, que ela estava fazendo um curso e ela disse assim que, sabia que ela ia reprovar e ela me pediu oração no dia que ela foi pra fazer o curso, ela falou, irmã Miriam, eu não esperava, eu tava na certeza que eu ia reprovar, porque eu tava sentindo isso. E sabe o que acontece, irmãos, quando ela foi lá que fez o teste, ela tirou 10, nota 100. Irmãos, é assim que Deus faz, aleluia. E assim tem sido muitos, irmãos, sem dar seus testemunhos. Vocês que recebem os testemunhos, irmãos, contem para a edificação dos outros, ok? E agora eu vou contar a revelação que Deus me deu através desta revelação que eu vou mostrar pros irmãos. Mas eu vou virar pra o monitor porque eu vou passar ali um arco-íris que passou em Rondônia, que é exatamente o que eu vou falar sobre o arco-íris que Deus me revelou, ok? Dá licença, irmãos. E hoje eu estou, irmãos, com as cores do arco-íris, irmãos, estão vendo uma blusinha aqui, ó, muito linda, maravilhosa, vejam só, muito fresquinha, olha, linda essa blusa, certo? Então, vou passar agora, irmãos, dá licença. Irmãos, estão vendo aí um arco-íris? Isso aconteceu, irmãos, lá no Brasil, ok? Esse arco-íris, isso aconteceu lá no Brasil. Então, amados irmãos, arco-íris, o que significa arco-íris? Arco-íris significa, irmãos, mudanças significativas podem estar por vir em sua vida ou na vida do Brasil. Foi isso que eu tive a revelação, irmão, quando Deus me deu a visão daquele arco-íris, ok? E aí está, olha, olhem só, esse arco-íris aí que eles estão passando, isso foi passado, irmãos, nos céus do Brasil, ok? Então, arco-íris, meus amados irmãos, é algo que chama atenção, é, de fato, esse o significado essencial desse simbolismo, apontar para algo fora da rotina. Nós sabemos que Deus, quando ele destruiu o mundo com água, depois Deus mostrou o arco-íris, simbolizando que Deus estava em aliança com os homens aqui da Terra. Enquanto o arco-íris se mostrasse, Deus disse que a sua aliança estaria sobre nós, aleluia, conosco. Então, o arco-íris representa algo mágico, impactante, pode despertar desde uma pequena curiosidade, nos menos sensíveis, até uma bela emoção, nos mais conectados. Vejam que lindo, que maravilhoso. Olhem, isso aí foi filmado através de um celular. Então, conforme está no dicionário de símbolos, irmãos, em muitas culturas, ele é a ponte de que se servem heróis entre o outro mundo e o nosso, como uma conexão entre o mundo prático e o mundo celestial, o céu e a Terra. O arco-íris é interpretado por muitos como um sinal de Deus, da natureza, um sinal de que algo muito importante, bom ou ruim, está acontecendo ou vai acontecer. Por alguns povos, como os incas, é um preságio negativo. Para outros, como os pigmeus da África Central e para o povo tibete, é algo sagrado o arco-íris. Nós sabemos que é porque foi Deus que instituiu. Então, portanto, o símbolo do arco-íris, irmãos, é um anúncio de que há algo mais do que o rotineio e o terrível e comum por vir. Estão vendo aí? Eles filmando no Brasil através de um celular. O arco-íris, ok, irmãos? O arco-íris. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. É mais do que um simbolismo, irmãos. Uma experiência impactante que pode modificar nossa vida. Existe uma conotação de ponte. Isto é de passagem de ir de um pouco até o outro. Uma mudança de nível. Uma ida para outro estágio. Daí a tribulação comum de que há algo no ar. Algo além do nosso controle irá acontecer ou está acontecendo. Alguns temem essa visita do inesperado em nosso dia a dia. Outros se sentem abençoados em sintonia com algo maior, divino e transcendente. Ok, irmãos? O princípio passo a passo para interpretar, familiarizar-se com os símbolos negros contidos, e nos seus significados. Ok, irmãos? É saber que é algo divino. Aleluia. Você já viu um arco-íris e está caminhando por ele? Como você age quando você vê um arco-íris? Irmãos, arco-íris é símbolo de esperança. Glória a Deus. É símbolo de esperança. Porque eu digo com certeza, irmãos, porque quando, irmãos, Deus me mostrou esse arco-íris, eu fui atrás de muitos significados, ok? O que significava o arco-íris de forma geral, para falar a verdade dos irmãos, o significado de um arco-íris de forma geral, ele representa a esperança, ele representa que você não pode desistir nunca, pois sempre haverá uma luz no fim do túnel para qualquer problema. Se você viu este fenômeno, insônio, é preságio de que a resolução de problemas pendentes está próxima. Pintar um arco-íris é sinal de que viverá alegrias e comemorações próximas. Então, o que mais me chamou a atenção, irmãos, é que a luz está no fundo do túnel. E nós estávamos orando pelo Brasil quando Deus me mostrou o arco-íris, ok, irmãos? O arco-íris. Então, ele significa resolução de problemas. Então, nós vemos que nem tudo está perdido para o Brasil, ok? Então, passando esse pequeno arco-íris aí que os irmãos estão vendo, vejam só. É só para significar algo, irmãos, para vocês verem, ok? Olha, que lindo. Isso foi filmado num celular simples. Mas agora eu quero mostrar o arco-íris que Deus me mostrou quando nós orávamos pelo Brasil. Ok, irmãos? Naquela madrugada, às 1h30 da manhã. Vou mostrar para os irmãos. Olhem só. Vou cobrir ali aquele arco-íris e mostrar esse arco-íris, ok? Vejam só, irmãos. Aqui é o sol, está vendo? Aqui é o sol. Esse é o sol. Está vendo? Eu escrevi aqui. Sol. Então, daqui do sol, irmãos, saía esse arco-íris assim que tomava o céu todinho. Era no dia 14 desse mês. Visão, 4h da manhã, na madrugada. Então, como nós sabemos, irmãos, vejam só. Olhem, essa foi a revelação que Deus me deu naquela madrugada que nós estávamos jejuando pelo Brasil. Então, o que significa? Aí está. Os irmãos tiram suas conclusões, dêem os seus likes e coloquem os seus comentários mostrando o que você acha. Essa foi a visão que Deus me deu. Foi linda e maravilhosa. Então, o que eu quero dizer, irmão, o que eu quero dizer para você é que tudo na sua vida não está perdido. Tudo para o Brasil não está ainda perdido. Se o povo de Deus se voltar e buscar o Senhor, nem tudo está perdido. Foi essa, foi a revelação que Deus me deu para falar com os irmãos. Que algo está por vir. Que ainda existe uma luz no fundo do túnel da sua vida e da vida do povo brasileiro e no Brasil. Então, se vocês estão desesperados, não desesperem. Vai vir coisas terríveis? Vão vir. Mas aqueles que temem ao Senhor, Deus os vai guardar, irmãos. Porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aqueles que estão descansando nas mãos do Senhor, ele vai estar tranquilo porque está guardando a palavra de Deus. E eu digo para você, espere, confie, porque há uma luz no fundo do túnel. Deus me mostrou esse arco-íris, irmãos. Olha, olha que lindo. Olha que lindo só. Foi assim que Deus me mostrou. Aliás, ele é assim. Olha. Olha, irmãos. Olha que maravilhoso. O sol e esse arco-íris saíam em cores douradas, lindas, maravilhosas. Em visão que Deus me deu. Eu fiquei muito feliz naquele dia. Foi resposta à nossa oração do sábado, do jejum. Então, eu estou compartilhando com vocês para que vocês vejam e saibam que Deus é conosco. Deus não nos desprezou. Ok, amados? Então, fiquem na paz. Deus nos abençoe. E eu queria compartilhar isso com os irmãos. Deixe o seu joinha, o seu like. Não deixe de deixar o seu like. Deixe seus comentários. Ok? O que você acha. Ok? É maravilhoso, irmãos. É lindo demais. Não é todo mundo que tem esse privilégio de Deus dar revelações, assim. E por isso eu coloquei uma blusa bem linda hoje, assim, ó. Com essas flores aqui, irmãos. Com cores do arco-íris. Ok? Sabendo, irmãos, que Deus tem uma esperança muito, muito maravilhosa para nós. Que Deus tem algo de bom para nós. Aleluia. E eu creio que algo vai acontecer nas nossas vidas e no mundo. No mundo. Vai haver mudanças, irmãos. Está havendo mudanças. E vai haver. Olha, irmãos. Eu postei um vídeo ontem do pastor Paulo Beikley. Os irmãos, acredito que já assistiram. 300 terremotos dentro de 24 horas, irmãos. Terremotos pequenos que são dados debaixo da terra. Isso está acontecendo automaticamente todos os dias, irmãos. Isso é apocalipse se cumprindo, irmãos. É o livro de apocalipse. As profecias estão cumprindo a todo vapor. E as pessoas... Nós não estamos vendo, irmãos. Porque está em oculto, em secreto. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor. Olhar para cima. Levantar nossas mãos para cima e crer no Senhor. Porque a sua vida está se aproximando. Oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esse vídeo. Por mais uma oportunidade que tu nos dá. Obrigada, Jesus, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória. E de todo louvor, Senhor. Ó Deus eterno, louvado seja o teu nome para sempre. Engrandecido seja o teu nome para sempre. Porque a tua palavra nos diz, Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Nós invocamos o teu nome. Nós louvamos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Ó Deus, não nos deixa a Deus, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. Pelo amor do teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome para sempre. Fica conosco e dá-nos a tua graça em nome de Jesus. Vai de encontro a todos os meus amados irmãos. Em todos os territórios do mundo, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um deles e dá da tua graça. Liberta, transforma, Pai. E dá a libertação dos seus problemas. Das suas vidas de problemas. Sua cura divina. Ó Deus, faz um milagre na vida de cada um de nós. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Um beijo, irmãos. Fiquem na paz. Deus os abençoe. E isso foi o que Deus me mostrou. E vamos perseverar. Nós não estamos sós. Deus está conosco, amém?